com seu jeito de ser, com todo o seu conhecimento. Então, quantas festas da Uva o João Tonus ajudou a organizar? Quantas festas da Uva? Ano passado, eu me encontrei com ele e ele elogiou, inclusive, nós termos o Velocino Ex com o Presidente da Casa. Mas, que bom que vocês têm essa linguagem, essa fala de um agricultor, isso valoriza a cidade. Então, ele tem uma dimensão de conhecimento fantástico e ele merece por ser uma pessoa que colaborou muito para a nossa cidade. Então, a mesa diretora, eu acho que está de parabéns, porque é uma atitude bonita e nós vamos homenagear um cidadão que continua contribuindo com as suas ideias e valorizando o nosso talhado. Então, parabéns para a mesa diretora.